Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual De repente ali na rua Um encontro casual Você perguntou as horas Meio sem jeito no olhar Dei um toque em tuas mãos Começamos conversar Falei dos meus sentimentos Estavam presos por dentro Eu queria só um minuto Lhe falar Se essa conversa incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o seu jeito De andar Mas isso não me faz um grande perdedor E tampouco estou fora de forma Eu sou um cidadão como um outro qualquer De respeito como uma das normas Se Deus é por nós Se Deus é por nós Que será contra nós Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Falei dos meus sentimentos Estavam presos Estavam presos por dentro Eu queria só um minuto Eu queria só um minuto Eu sou um cidadão como um outro qualquer De respeito como uma das normas Se Deus é por nós Se Deus é por nós Que será contra nós Você vai ter que entender O preconceito fez você Me ver como talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual